Arrumar e colocar... 好... 嗯... 那我們... 今天... 其實啊... 臉部有特別交代我要先介紹一下那個Berry 但是... 我們今天... 其實啊... 臉部有特別交代我要先介紹一下那個Berry 但是... 那是... 我們今天... 其實啊...臉部有特別交代我要先介紹一下那個Berry 就是我個人覺得... 這場的Berry可能都不需要我介紹的吧 可能大家心情是你不要多講話讓他講話就好了 所以我剛剛看到一位女孩用力的點頭 哈哈哈哈 所以我基本上不會講太多話 但是我還是要做一個很基本的Gang講白 就是我覺得這兩天太累了 或是台灣的民眾是非常高興的 因為... 昨天晚上... 昨天晚上是那個... 阿格西跟Safin來台灣喔 然後今天有佛洛克這樣子的 然後可是... 佛洛克比阿格西更棒的是 阿格西已經退休了 但是佛洛克仍然在寫小說給我們看 所以這不是一件很美好的事情嗎 對... 那所以說... 我們今天可能... 我們今天可能清晨... 大概是這樣的 我們會先看一下入夜 然後之後我們會開放一下時間 跟現場的讀者進行互動 那之後我們在最後再簽你這樣子喔 所以請... 有拿到號碼開的朋友不用擔心 你們一定簽得到 佛洛克說不管多晚 他都會幫拿到號碼開的朋友簽喔 好... 那我們請佛洛克講幾句話 我請佛洛克講幾句話 你不能突然一下 yaz談給你說什麼 公尸營 她現在叫印度的那裏 就是學变的地方 叫什麼 oshakin Юse killed OK girdle LGBTQ 通知 stayed 好 是 好 這裡 與你們謝謝 instantly 可 went 我還根據想過 有來的 有是 patch吧 Eu sou eu que estou fazendo um vídeo em Facebook. Um ou dois, certo? Bem, eu estou feliz que você puder vir aqui, E é muito maravilhoso, eu estou tendo uma maravilha em Taipei, E como eu sabia que eu seria. E é muito bom estar aqui. E obrigado por vir aqui. É isso aí, é eu tô falando, um vídeo aqui vários outros vídeos, que não, eles foram grabados no one's. Então, eles vão gravar a um video aqui pelo que nós vimos. Eles disseram que os processos eram criados, eles falaram. Então, eles falaram com os meus amigos e eu fiz a것es em um vídeo. E quando eles stagaram na internet. Então, eles falaram. Eles falaram em vários outros vídeos. Obrigado.